e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o método de você está obtendo o capacete espacial galera é exatamente isso pessoal a galera vem perguntando bastante aí que se tá funcionando que não conseguiu e tal então eu vou tá trazendo de novo esse método aqui porque o método insano de obter um item super mega hiper raro tá bom galera principalmente para plataforma do Xbox One tá bom para ter esse capacete no tempo atrás não tinha tá bom eu eu trouxe eu ir no canal tá um método para vocês já vi bastante galera do Xbox One com esse capacete tá lá no PS4 para quem já tinha o programa Save Wizard já conseguiria obter esses tipos de capacete tá bom galera mas também para o PS4 quem não tem o Save Wizard que é um programa pago lá no PS4 vai fazer esse vídeo aqui e vai obter o seu capacete né é espacial né o capacete alienígena enfim capacete muito top que fica bacana aí com algumas roupas aí eu acho bem interessante vocês ter tá bom galera para fazer esse método aqui é a gente vai usar o modo diretor tá bom é para quem não sabe o modo diretor usa é uma ave tá a ave você tem que ir lá no seu jogo no modo história tá comendo um peioto de ave tá só é você vai numa localização que tem um peioto vai comer tem que ser um peioto de ave vai se transformar numa ave tá não pode ser a galinha vai salvar o jogo lá no modo história e vai vir e vai fazer esse vídeo aqui tá bom para quem não sabe chegou aqui por acaso eu vou deixar o link no final do vídeo das 27 localizações do peioto de ave tá bom galera de ave não perdão das 27 localizações dos peiotos no modo história e lá tem as de ave tem todas em todos os peiotos tudo completo e até um vídeo bacana para quem não é ainda não pegou os peiotos do modo história tá bom vou deixar no final desse vídeo aqui beleza então glit funciona como você tem que ter esse traje do paramédico não o traje em si o bonezinho azul do paramédico irmão funciona com verde não sei não testei se você puder testar e me avisar eu fico muito agradecido tá bom galera então até até o que eu aonde eu sei é só com azul não testei com verde tá bom então assim não é o traje em si é só o boné do paramédico azul no seu personagem feminino tá bom é no feminino então tem o vídeo também eu vou deixar o vídeo de obter um traje do paramédico tá bom galera no final desse vídeo aqui que é lá do golpe é do golpe do complexo tá bom para galera do xbox one para quem for do ps4 tem aqueles link aqueles serviços bugado que eu postei também aqui no canal mas só funciona para o ps4 então vou deixar é tudo aí no final do vídeo os links para vocês obter para galera do xbox para galera do ps4 pode ter esse traje aqui e fazer o capacete do alienígena tá bom beleza então beleza irmão já entendi então tá assim que você obter o seu traje você vai fazer esse vídeo aqui tá bom então aqui no personagem feminino bota a roupa e pronto deixa aí no feminino a roupa com o capa com o chapeuzinho azul do paramédico tá bom agora a gente vai trocar de personagem e vai lá para o personagem masculino galera aqui no personagem masculino a gente vai vir numa loja de roupa tá bom galera na verdade não tem muito isso não influencia muito não tá bom galera mas para ficar uma coisa mais bem explicada vamos colocar o traje padrão vamos colocar o descuidado beleza aí a gente pode vir aqui em óculos ou pelo menu de interação mesmo tá bom galera e deixar tem óculos beleza só isso tá bom galera somente isso agora a gente vai lá para corrida contra o relógio chegando lá eu volto com vocês galera chegando aqui na corrida contra o relógio eu me registrei com o motoclube chamei uma moto tá bom galera vocês podem pegar um carro de rua um carro particular de vocês ou uma moto do motoclube como eu estou fazendo tá bom vamos vir aqui no desafio contra o relógio vou mostrar essa semana onde está tá bom galera se você tá vendo esse vídeo no outro dia e essa corrida não está mais aqui não se preocupe porque toda quinta-feira a rockstar tem uma atualização pequena aí né e essa corrida ela muda de lugar beleza então é só você procurar ela na localização que ela está ok e fazer aí conforme eu vou mostrar agora tá bom setinha para a direita iniciou aqui tá bom galera agora vem personagem do modo história coloca em qualquer um dos personagens aqui tá bom e vamos lá para o modo diretor lá do história beleza galera aqui no modo história vamos clicar no modo é menu de interação e vamos para o modo diretor no modo aqui diretor a gente vai vir e clica em animais tá bom vamos selecionar a ave aqui tá adiciona os favoritos aperta y triângulos tiveram ps4 adicionou a ave agora volta aqui personagens do online tá bom galera e vamos adicionar o nosso gt online um aos favoritos tá bom adicionou beleza agora volta aqui escolher atores do favorito vai tá só os dois né não pode ter nenhum outro outro nem nada não pode ter mais nenhum adicionado aqui aos favoritos só online um e a ave tá bom e é o seguinte galera não duplicou ainda tá bom isso é normal tá então agora a gente vai fazer o que a gente vai sair tá aqui para o modo história vamos lá para o modo online a gente vai precisar salvar o jogo de alguma forma colocando um capacete colocando um paraquedas tá bom e você vai ver que a ave vai começar a duplicar tá bom então bora lá galera chegando aqui ó é eu deixei em última localização tá bom pessoal aí apareceu pertinho aqui tá mas não tem problema se você deixou sua restauração em um outro local tá bom vamos vim aqui em estilo paraquedas liga o paraquedas tá bom galera aí vai fazer aquele save ali ó no lado direito ali galera laranjinha viu deu pra ver aí né mas vocês sabem né que tem que fazer um save aqui para quem não sabe só coloca o paraquedas e aguarda uns cinco segundinhos e vai salvar o jogo tá bom fez isso jóia agora inicia de novo vem aqui personagem do modo história e vamos de novo lá do modo história para o modo diretor galera aqui no modo história clica aqui modo é menu de interação e modo diretor chegando aqui galera escolher atores do favorito e você pode perceber que agora sim a ave vai começar a duplicar ali na gaiola tá bom galera olha lá ó ó já tem duas duplicou tá bom então agora é aquela paciência tá bom de vinte e cinco a vinte e sete minutos tá o personagem que tá aí no trailer tá vendo ele vai passar para dentro da gaiola ou seja quando isso acontecer o bug já vai estar quase no final tá bom galera aí a gente vai fazer um procedimento bem tranquilo aqui pra gente poder obter o capacete do é ter do alienígena espacial enfim tá bom galera então vamos aguardar até o personagem passar para dentro da gaiola tá é assim que ele passar eu volto com vocês beleza pessoal então olha aqui galera passou para dentro da gaiola tal personagem tá bom então quando der o tempo certinho o personagem vai sair de dentro do trailer pode ver ó ele sai de dentro do trailer e ele fica dentro da gaiola tá então agora é o seguinte você vai apagar a ave tá bom galera vai apertar y triângulo estiver no ps4 apaga a ave ó apaguei a ave tá bom eu removi a ave daqui beleza agora volta vai vim atores praiano fã do calçadão e vai mudar aqui tá bom galera ó já tá aparecendo os trajes mod tá bom então aqui agora vocês podem fazer o seguinte galera para não desbugar vocês podem ficar uns seis minutinhos aqui passando os trajes eu não vou esperar porque se desbugar eu adiciono a ave de novo e duplico mais um pouquinho até o personagem voltar para dentro da gaiola tá bom galera às vezes acontece beleza então enfim aqui ó né passei um pouquinho aqui beleza vamos voltar vamos vir aqui em gt online é personagens online tá bom vamos vir aqui no 2 e vamos adicionar aos favoreitos apertando triângulo ou y se tiver no ps4 adicionou beleza agora vai vir aqui escolher atores do favorito e vai colocar na personagem tá bom galera feminino dá uma bugada fica meio masculina fica parecendo um travesti né enfim aqui galera já já bugou tá bom aqui vocês não tá vendo mas já tá com um capacete espacial na cabeça tá bom galera isso acontece beleza fica dessa forma aqui estranhão né o nosso personagem feminino tá bom então aqui agora a gente volta vai vim em atores vai vim aqui nos personagens aqui e aí que galera a gente vai ficar aqui tá bom galera não precisa ficar procurando em outros aí não tá bom não desbugou comigo tá se nesse momento você vim aqui começar a mudar e desbugar tá o que que você vai fazer você adiciona a ave de novo e duplica de novo tá bom enfim agora a gente vai achar uma máscara que não desbuga ou o sorriso ou a bolacha sorrindo ou elfo ou pinguim ou a meia vermelha tá bom galera essas quatro não desbuga tá bom então aí na tela com certeza vai tá aparecendo a fotinha para vocês aí para você está achando a máscara correta tá tem que ser uma dessas quatro máscaras aqui tá bom galera então vou procurar aqui assim que eu achar eu volto com vocês beleza pessoal então olha aí galera eu achei aqui o elfo tá bom esse aqui funciona tá como vocês viram na foto é o mesmo tá bom galera reparem também que o traje é um traje bem padrãozão não tem nada de mais que não vai para o online tá bom galera uma camisa tranquila tem um colete ali uma calça de boa então esse traje aqui vai com certeza tá bom então analisem bastante aí evita itens natalinos como roupa aquela luva do lobisomem que é uma luva peluda com a unha grande e tal é se você achar um traje com esse com esses itens não adicionem tá bom eles não vai para o online você vai perder todo o seu tempo que você ficou aqui no modo diretor tá bom então galera achou aí o traje né com a máscara aqui não desbuga aperta em y ou triângulos tiveram ps4 para adicionar aos favoritos tá bom então aqui agora é o seguinte galera vamos voltar aqui volta vai vir escolher atores do favorito vai selecionar o traje e vai clicar aí para sair com ele tá bom galera a gente vai agora fazer o processo para aparecer tá o capacete aí é espacial tá bom então aqui é bem simples saiu aqui com personagem a gente vai apertar o menu de interação e vai sair do modo diretor a gente vai para o modo história tá bom galera aqui ó saiu aqui menu de interação sair do modo diretor automaticamente né tem certeza sim você vai sair do modo diretor vai aparecer no modo história com esse traje que a gente tá fazendo aqui o processo tá bom galera e agora imediatamente a gente vai voltar para dentro do modo diretor novamente olha aqui ó tô aqui com o franklin né só que não é o franklin tá é o personagem beleza então a gente vem menu de interação modo diretor galera chegou aqui no trailer escolher atores do favorito tá e olha aí galera tá apareceu o capacete desbugou toda a roupa amém né desbuga não tem problema a gente não tá focado em querer aparecer é nada de roupa a gente só quer o capacete aqui para a gente poder jogar em outros trajes que a gente vai ter lá no online e se você tiver máscara do crampos vai fazer os trajes combinando vai ficar muito louco tá bom então agora a gente seleciona o traje tá deu certo tá galera tá funcionando veja aí tá bom é está funcionando perfeitamente aí tá bom na data de quarta-feira dia 28 de agosto tá bom galera de dois mil e dezenove tá bom agora são quatro horas e 36 minutos da tarde não sei que horário que eu vou conseguir editar esse postar esse vídeo mas vai sair nessa mesma data que eu estou falando aqui tá bom então aqui é o seguinte é e saiu aqui tá bom galera ó aqui para fora agora sair do modo diretor tá bom vai voltar lá para o modo offline né que é o modo história e daqui a gente vai ir para uma sessão de convite tá bom tá bom galera deu certo ó que topzera capacete tá bom alguém me convidando para o grupo dave gamer salve moleque hoje tamo junto tá então aqui ó botão opto se tiver no ps4 ou start no xbox one gt online jogar gt online sessão apenas de convite galera reparem ó que eu tô chegando na sessão vai dar um erro vou aparecer com traje rapidamente ó apareci com traje deu erro tá normal confirma o erro vai aparecer no modo história do modo história cria uma sessão de convite e volta para o online novamente galera então aqui é o seguinte ó chegou no online ó topzera tá bom tamo com o capacetão aí galera capacete do petesvaldo tá bom vamos vir aqui e vamos salvar o traje né galera vamos salvar o traje aqui beleza tá bom galera e aí se você tiver algum traje deixa eu ver se salvou mesmo aqui aqui bom aí vou salvar mais uma vez né galera mó trabalho para ficar lá é doido que a ó o oh e só para garantir né galera é tá bom e agora vou no telescópio vou mostrar para vocês como vocês transferem aí caso você não saiba Como vocês transferem esse capacete Para um outro traje, tá bom? Vou aqui no Monte Chili de onde tem um telescópio E você vai em qualquer lugar Onde tem um telescópio aí, beleza? Galera, então chegando aqui Eu vim no Monte Chili de mesmo, tá bom galera? Tranquilo aqui, tem um telescópio aqui A gente vem aqui Dá uma corridinha aqui Corre aqui, seta pra direita Ele vai bugar, segura o menu de interação Tá bom? Vai vir estilo E aí acha o traje Que vocês querem colocar, tá bom galera? Eu não tenho nenhum traje muito, meu Deus Que traje top, eu vou colocar esse diretor verde Aqui, tá bom? Que tem um coletinho verde Aí vou sair andando, cliquei no traje Sai andando, tá bom? E aí fica Na Moringa agora, beleza galera? Agora é só ir lá na loja de roupa e salvar O traje, tá bom galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá aí o método, arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui, um grande abraço Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Rapaziada, tamo junto Tchau 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 Tchau